É bom ou tal, mas tem um momento, sabe? Tem um momento, dá pra pegar o meu caso dentro do texto. Sabe? Então, existe um mundo de possibilidades de interpretação. Existem várias maneiras de interpretar o texto, várias. Você pode distanciar o microfone, aproximar o microfone e... Há vários escritórios, mas parece até conta de fadas. Mas assim, aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Claro, existe aquela coisa. O seu jeito é o jeito certo. A maneira como você faz é a maneira certa, dependendo da proposta. Dependendo da proposta... Tá fugindo! O próximo desafio vai ser o seguinte. Já preparando vocês, eu vou escolher cinco pessoas. A sua voz, você dá um pouco... Você chamou a atenção pra gripe. Você nunca deve chamar a atenção da plateia pra gripe. Nem deve. Porque na hora que você faz isso, você vai desviar a atenção das pessoas pra algo que elas nem têm importância e nem precisam saber. Não precisam saber se você tá gripada ou se você... Ah, se você... Ah, você teve outro vídeo que você falou. Você meio que apontou algo negativo ao seu. Eu não tô lembrando o que você falou. Não, eu tenho outra coisa. Ela apontou algo que não era o foco das nossas atenções. Então, aquela coisa de... Nunca chame a atenção das pessoas pra qualquer problema de saúde. Nunca, nunca. Você chega e dá o seu melhor. Passa sua mensagem. Repete pra mim, repete pra mim. Mas não passa de mágica, por favor. Só pra eu ouvir mais uma vez. Mas não passa de mágica. Você desapareceu. Um eclipse maldito. Um encanto se perdeu. E o meu coração que sofri... Partido. Foi sofrendo e foi sofrendo. Tentando te encontrar na madrugada. Fria madrugada. Tá bacana. Tá articulando bem. A gente pode trabalhar depois um pouco da intensidade. Porque a sua voz, ela não, assim... É uma voz suave. A sua voz é assim. Essa pegada suave. É possível colocar um pouquinho mais de intensidade nela. Claro que a questão do resfriado, momentâneo, pode interferir. Mas eu fiquei satisfeito com a sua pegada. Por nada. A parte... Cadê? Ele voltou? Ainda não. A próxima parte... Eu vou pedir a ajuda da professora Michelle. Pra gente escolher cinco pessoas. E vai ser a atividade final. São cinco pessoas que tiveram um desempenho melhor. Pra que os outros observem como... Qual seria o plus. O plus desse processo de pegar um texto. Interpreta-lo. Abre o leão disso. Oi? Eu vou chamar nosso amigão. Vamos trocar de lugar. Vou chamar nosso amigão. Fica aqui na frente, por favor. Troca de lugar com ele. Vou chamar... Pode pegar. Pode ser... Pode ser... Pode ser quem? Você. Você foi convocada. Troca de lugar com ela. Tu pode ir pra trás. Me ajude aí quem é. Pronto. O cantor. Tu é de... Letícia, né? Não é de... Letícia. E o psicólogo também. A psicóloga tem que pagar o mesmo. É, Andressa. É, Andressa. É, Andressa. Deixa eu ver. Andressa, quer ver? Você tem... A psicóloga dava por mim. Poderia nos ajudar aqui? Não. São cinco. São cinco. São cinco porque nós vamos ter a mãe, o narrador, o chapéuzinho, o alopó e o lobo mau. Depois eu faço o caçador. Poderia fazer o narrador? Hum? Poderia fazer o narrador? Quem? Não sei. Não. Vocês vão fazer isso. Não. Eu costumo utilizar os meus vídeos, as partes boas dos meus vídeos, para divulgar essas oficinas e treinamentos que eu ministro. Vocês me autorizam a utilizar as partes boas. Levanta a mão quem autoriza. Eu gostaria muito da ajuda de vocês. Todo mundo está levantando? Todo mundo levantou? Agradecido, viu? Agradecido. Ei, Chico, vai estar no canal esse vídeo? Eu tenho tanta coisa para colocar, mas isso aqui com certeza estará. Porque eu tenho várias oficinas. Por exemplo, eu fiz aqui, ano passado, a participante da CIPAT. E eu não parei ainda para editar. Por favor. Não parei ainda para editar a CIPAT. Por favor. Seu nome, por gentileza? Italo. 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 Cadê Renan? Na casa dele. Vamos lá. Você lembra de alguma poesia de cópia? Você poderia descrever para mim como é que está sendo esse processo lá na empresa que você trabalha? Fala a empresa onde você está estagiando e como é que está sendo esse processo de aprendizado. Lá no Econômico. É bom lá, né? Fica nos dois pés. Trabalho muito. Dois pés, dois pés assim, ó. Mas que habilidades, que habilidades você está estagiando lá? Lá eu sou repostor. Dois dedos. Repostor. Também. Deixa eu ver. O que é que você quer? É, o lá da Cachetá, o pequeno. Pequeno? Não conhece Eric Johnson? Eric Johnson? Conheço. Era o Gustavo. Foi mudado para o centro agora. Ele tem uma loja do centro. Ele está no centro? Mas ele estava lá em cima? Estava, mas ele pode fazer esse rodízio aqui para você. Ele é meu sobrinho. Eric Johnson é meu sobrinho. Esse é o nosso lado. Rapidamente me fale um momento feliz que você viveu na sua vida. Todo dia, todo dia eu sou feliz. Amém. Amém. Mas que dessas felicidades diárias, aquela de você diz assim, nossa, que felicidade diária massa de todos os dias da minha vida diária. Então, você vive sorrindo e cantando para as pessoas. Você acorda pela manhã às quatro minhas da manhã, vai tomar banho na pica gelada e cantando. Geralmente ele fala muito besteira. É muito forte. Mas não sei sim, né? Sério. Isso é legal. O que eu apelido é besteirinha. Como, caralho? Está de novo. Isso é uma estratégia de marketing. Pesada, né? Para o cara chegar nesse ponto aí. Investiu muito em marketing pessoal para chegar a ser o besteirinha. Meu apelido, em 1995, na Escola Técnica Federal do Ceará, era Cajesse. Por dois motivos. Um, pela blusa azul que eu usava. E o outro motivo é porque, segundo os meus colegas, eles diziam que eu falava água e falava besteira. Só que, ao longo dos anos, eu fico construindo uma imagem que me distanciasse dessa besteira e trouxesse o respeito que eu tanto falo, que eu tanto prego. E eu recomendo a você que comece a trabalhar a sua imagem para distanciar essa besteirinha que foi colocada como um carimbo na sua testa para ser uma pessoa que agrega e que vai ser respeitada pelo conteúdo que tem. Qual é o seu conteúdo? Não sei. Está no caminho para a vida. Então, a gente precisa, dentro dessa vida feliz de todos os dias, começar a dizer quais coisas boas eu tenho, o que me destaca dos demais, o que é que eu posso oferecer para a sociedade, para os amigos, para a família. Você precisa colocar isso num papel para saber que missão você traz na vida, além de um apelido que não combina com o que você pode oferecer para o mundo. Mas é só aqui dentro da sala, né? Leve como uma brincadeira. Mas lá fora, leva tudo mais a sério. Entre nós aqui, quando nós estamos brincando, né? Quando nós estamos brincando, não. Quando nós estamos brincando. Parece que elas estão nos entrevistas. Aí, eles apelidam. Mas lá fora, minha família e com o meu trabalho, com as outras pessoas, temos todo o respeito. Espero que sim, espero que sim. Atenção, atenção. Outro texto aqui, rapidamente, para isso. Quero ouvir muito ele. Me presta o texto, rapidamente. Quero ouvir muito esse verso aqui. Só esse primeiro verso aqui, por favor. Fala o título, só esse que vai ser primeiro de toro. O peixe. Tendo por peixe o lago cristalino, folga o peixe, o nadar todo inocente. Medo ou receio do povo não se sente, pois se vê o incalco do fatal destino. De novo. Tendo por peixe o lago cristalino, folga o peixe, a nadar todo inocente. Medo ou receio do povo não se sente, pois se vê o incalco do fatal destino. Não se sente, não se sente, não se sente. Cadê o si aqui? Não se sente. Ok. Tendo por peixe o lago cristalino, folga o peixe, o nadar todo inocente. É um U e um A aqui. Um U e um A. A nadar. Tendo por peixe o lago cristalino, folga o peixe, a nadar todo inocente. Medo ou receio do povo não se sente, pois se vê o incalco do fatal destino. Você quer votar aqui? Vamos sugerir a patatilha que bote o si. Não se sente, não se sente, não se sente, não se sente, não se sente. Última tentativa, pressão, última tentativa. Eu quero o acerto, perfeição. Tendo por peixe o lago cristalino, folga o peixe, a nadar todo inocente. Medo ou receio do povo não se sente, pois se vê o incalco do fatal destino. Ok. O si foi com a arte, mas é viver, pois se vê o incalco do fatal destino. Tendo por peixe o lago cristalino, folga o peixe, a nadar todo inocente. Medo ou receio do povo não se sente, pois se vê o incalco do fatal destino. Alta tarde. Parabéns. Espero que vocês coloquem outro apelido nele, Grupo Gentileza. Eu espero muitos de vocês. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ok. Então, essa próxima atividade, eu espero que vocês achamos... Essa vai ser a última atividade aqui. Esse é um texto que eu ouvi muito, eu ouvi muito quando eu era criança. Quando eu era criança mesmo, na Rádio Hora lá de casa, era essa a história que eu ouvia. Quando você sai de um texto da poesia e da música para um texto de uma história, cada pessoa tem uma entonação. Vai ter a vovozinha. Nós temos aqui, com licença, Chapeuzinho Vermelho, adaptado por João de Barro, Braguinha. Onde nós vamos ter o personagem que será a mãe, o narrador, Chapeuzinho, a vovó e o lobo mau. O caçador. Deixa eu ver quem pode fazer o caçador. Quem tenta fazendo o narrador, faz o caçador. Vai ser o narrador. Você vai ser o narrador. Você vai ser a mamãezinha. A mamãe. Chapeuzinho Vermelho. O lobo mau. E a vovózinha. Atenção. O narrador, a mãe, Chapeuzinho, o lobo mau e a vovózinha. Depois que você fizer o narrador e chegar na parte do caçador, você fala tudo bem? É preciso que vocês estejam atentos. Eles vão fazer uma leitura. E aí depois vai ser para valer. Tá? Nesse todos o caro narrador fala. É todos juntos, né? Todos juntos. Onde tem todos juntos. Vocês vão cantar. Onde está todos juntos. Vocês fazem aqui, ó. Onde tem todos. É a hora em que vocês fazem juntos. Tá bem? Muita atenção. Porque isso vai exigir de vocês. Eu vou observar a primeira leitura. E observar em que ponto você pode melhorar para se aproximar da entonação. Para que seja show. Atenção. Estou vendo pessoas com WhatsApp. Estou vendo pessoas com celular. Por gentileza. É o momento em que nós precisamos... Esse é o momento de aprendizado. Eu vou pedir que vocês saiam daí de trás. E fiquem aqui para a gente olhar para eles. Venham para cá. Para esse lado. A gente vai olhar para eles. Aí vai melhor vocês ficarem aí. E eles virarem para cá. Então é muito mais fácil. Ficarem aí. É. Virem. E a gente vai olhar para eles. Não só gira a cadeia. Fiquem atentos. Observem bem. Atenção. Atenção. Estão atentos. Ok. Iniciando. Chapeuzinho. Chapeuzinho. Era mãe a chamar. Estou aqui mamãezinha. Mais intensidade. Atenção. Começa de novo. Mais intensidade. Projeção. Chapeuzinho. Chapeuzinho. Era mãe a chamar. Estou aqui mamãezinha. Respondeu ao chegar. Vai à casa de sua vovó. Entregar essa cestinha. São doces, bolos e frutos. A vovó está doente. Vou correndo mamãezinha. A vovó vai ficar contente. Para proteger a menina, a mãe disse seriamente. Mas, olha aqui minha filha. Vai pela estrada do rio. O caminho da floresta é muito longo e sombrio. Os caçadores disseram ontem às nossas vizinhas. Que o lobo mal anda lá. Levou-me das criancinhas. Não se assuste mamãezinha. Seguirei o seu conselho. Adeus minha filha. Mãe, vai Chapeuzinho vermelho. Muito feliz com a vida. Com a cestinha na mão, Chapeuzinho foi pela estrada a cantar sua canção. Pela estrada fora, eu vou vir sozinha. Levo esses doces para a vovózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mal passeia aqui por perto. Mas, a tardinha, o sol, o coesante, o amorzinho, eu dormirei contente. Nesse momento, porém, em meio à brisa cheirosa, veio não se sabe de onde uma voz misteriosa. Ei, Chapeuzinho vermelho, Chapeuzinho vermelho, vem cá. Uai, quem é você? Não estão vendo? Quem é você? Onde está? Aquela era a voz do lobo. Um lobo mal e esperto que estava escondido num espinheiro ali perto. Não se assuste, venha cá, não pode me ver porque sou um anjo da floresta, escute. Atenção, eu quero uma voz mais assustadora. Algo mais assustador. Nessa pegada que você está fazendo, nessa pegada que você está fazendo. Cadê o lobo? Atenção, pessoal, silêncio. Ei, Chapeuzinho vermelho, Chapeuzinho, venha cá. Dessa parte aqui. Ei, Chapeuzinho vermelho, venha cá, Chapeuzinho vermelho, venha cá. Uai, quem é você? Não estou vendo. Quem é você? Onde está? Aquela era a voz do lobo. Um lobo mal e esperto que estava escondido num espinheiro ali perto. Não se assuste. Tenha calma, não pode me ver porque sou um anjo da floresta. Escute, aonde vai? Vou levar esses docinhos à vovó que está doente. Muito bem, boa menina. A vovó vai ficar contente. Mas se você vai por aquelas bandas, este caminho não presta. O rio anda muito cheio. Siga a estrada da floresta. Da floresta? Deus me livre. Mamãe disse. Coitadinhas, que o lobo mal anda lá, devorando as criancinhas. Sua mãe é medrosa, mas que tolice. Ora essa. Há muito que o lobo mal já se mudou da floresta. Agora não há perigo. E toda a mata anda em festa. Há embruesas maduras pelos caminhos. Prampoesas. Sua mãe é medrosa, mas que tolice. Ora essa. Eu quero um pouco mais de interpretação. Ah, certo. Sua mãe é medrosa, mas que tolice. Ora essa. Essa é a pegada. Sua mãe é medrosa, mas que tolice. Ora essa. Há muito que o lobo mal já se mudou da floresta. Agora não há perigo. Há toda a mata anda em festa. Há frangoesas maduras pelo caminho ao léu. Há frangoesas maduras pelo caminho ao léu. Há frangoesas maduras pelo caminho ao léu. Olha os S aí, cara. Tem que ter os S. Você está comendo o S aí. Há frangoesas maduras pelos caminhos ao léu. Há frangoesas maduras pelo caminho ao léu. Há frangoesas maduras pelo caminho ao léu. Há frangoesas mais vermelhas do que a cor do seu chapéu. Há frangoesas maduras pelo caminho ao léu. Há borboletas azuis são pedacinhos do céu. Há frangoesas maduras pelo caminho ao léu. Há pitangas mais vermelhas do que a cor do seu chapéu. Há borboletas azuis são pedacinhos do céu. Há borboletas azuis são pedacinhos do céu. Há borboletas azuis são pedacinhos do céu. Desconfiada. A menina quis... Desconfiada. A menina quis confirmar direitinho se a mãe estava errada. E era aquele o caminho. Mas seu anjo... Por favor, amigão. Por favor, por favor. Sem ruído, por gentileza, cara. Mas seu anjo, tem certeza que o lobo não está mais na estrada da floresta? Tenho certeza. A hora é essa. É para falar a verdade. Desconfio que o lobo mau anda agora na estrada do rio. Eu poderia... Vamos fazer o seguinte. Eu só... Eu só vou fazer uma troca rápida. Uma troca rápida aqui. Vim para cá. Eu queria sentir a tua pegada aqui. Só que eu vou fazer uma testa. Vamos ouvir. Só para ver como é que fica. É para ser um lobo. O lobo é uma coisa mais forte. Mais forte a voz do lobo. Só que ele está no meu nome. Mas sua mãe é medrosa, ele corta? Vamos começar para vocês e voltar para o texto. Vamos voltar para o texto. Volta para o texto do início. Pensador, por favor. Muita atenção. Esse é um exercício difícil. Uma coisa é você pegar um texto, como vocês fizeram aqui a gente fez durante a tarde. Pegar um texto que você tem que ler, mas você deve ter uma interpretação que eu não vou chamar de meia boca. É uma interpretação que você tem que ler, pronunciar as palavras e pegar o sentido. Esse exercício aqui, ele é o plus, porque vai exigir de você a atenção na pronúncia, a pronúncia correta das palavras e vai exigir de você o sentimento verdadeiro daquele texto. Você tem que capturar o sentimento do personagem. Isso exige, mas isso vai ser útil para mim, enquanto orador? Vai ser útil, porque você vai conseguir controlar a sua voz, se colocar no lugar do outro e vivenciar aquilo. E é isso que a gente, o orador, tem que fazer. Ter esse controle. O orador, tem que fazer. O caminho da floresta é muito longo e sombrio. Os caçadores disseram ontem às nossas vizinhas que o lovo mal anda lá, devorando as criancinhas. Nasce a vida.